Ei Maria, cheia de graça Ah, já começou a briga, ó Dá bom dia pro vídeo Eu também vi isso aí Aí eu vi que o cartão de marca era da Latam Ah lá, brigando, brigando, já começa a brigar Começa a nossa viagem pra Fortaleza e Recife Final de semana puxado, hein Conferem no vlog, valeu Eles precisam saber O que é a graça de Deus Que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem Não se pode comprar Eles precisam saber Que Deus pode se mover Por aquilo que são, por compaixão E não pelo que podem dar Alguém precisa dizer Alguém precisa pregar Que ele veio pagar Que ele veio morrer Pra que possam viver Eles precisam de amor Eles precisam ver Que a inocência traz o risco de pagar Pelo que não vão ter Por onde nós estamos, é Bruno O Chatildo filmando tudo aqui de novo Por favor Fortaleza Fortaleza Muito bem Chegamos Esse monte de bagagem Sem arladas dos humoristas Pronto É isso aí Bora Oxismo E Oxismo E a gente vai sair e deixar o universo da cor E a gente vai sair e deixar o universo da cor Estamos aqui nas ruas de... Mentira. Estamos na rua. Estamos na van. Estamos na van. Muito bom. Todo mundo está dizendo que nós estamos na van. Você fala que nós estamos na rua, mas as pessoas... Essa aqui é a Magali, olha. As pessoas sabem, eles estão vendo que a gente está na van. Não adianta você querer inventar. Você está lutando contra a imagem. Você está lutando contra a imagem. Olha o Jorge, a desfalecida. E isso porque Jesus já nos libertou da nossa van maneira de viver. Eu vou me retirar dessa conversa. Mesmo assim, nós ainda estamos na van. Não vai dar não, hein? Tchau. Chegando para a passagem de som. Olá. Com licença. Chegando para a passagem de som. Só seguir reto. Chegando para a passagem de som. É. Chegando para a passagem de som. Deus aplaude Tua força Eu juro Deus cantando a canção Adeus Eles são a Tua caia Eu não sei se você quer O que é que tá olhando? Quando eu canto uma voz da velha redirectum O que é que tá olhando? Meu Deus E meu Deus É o bom Eu não sei se você quer O que é que eu quis Eu não sei se você quer Se você quer Siga que eu te vejo Sei se você quer Você tem que ir Eu gostei demais, viu mais resgate em Fortaleza, viu mais? Trichazinha, risque de coração, mas toda vez é pra acabar Eu venho cheio, minha glória de vida, você me tirou daquela filha de nós Cheio, minha glória de vida, foi você que lhe deu É em Fortaleza, ficou muito bom aqui no Resgate, incrível, incrível, muito bom, passou muito rápido Mas só agradecer e é fantástico, muito bom Muito massa, show no Resgate, Fortaleza Amor, isso é sensacional, com outros incríveis, eu adorei esse momento aqui Eu mais ou menos, eu assim, abençoado, com a roda, com sempre incrível, amei, amei A gente, todos os homens, todos os homens, a gente, 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 todos os homens, a gente Legenda Adriana Zanotto